Olá a todos pessoal, esse episódio de hoje do Liegius Tech, vamos falar sobre o retorno do X. É galera, o X voltou, pois é, é uma explicação técnica para isso, tá galera, não é, não é o que vocês estão pensando não, tá bom? Existe uma explicação técnica para isso e que falando tecnicamente foi uma jogada de mestre do Elon Musk, tá? Vocês já vão entender tudo no vídeo, vocês vão ver agora, eu estou utilizando Starlink, estou conectado na Starlink, vocês estão vendo o vídeo que eu gravei aí do celular da minha mulher, eu gravei a tela do meu, bem rústico, aí vocês verem que não tem manipulação e o X está acessando, tá? Vocês estão vendo aí, até abriu o aplicativo da Starlink para mostrar que ela está online e que eu de fato estou utilizando a Starlink e ele está funcionando no meu celular sem problema nenhum, tá? O X está operacional. Pessoal, então, finalizando aqui o vídeo, gravando aqui do meu sofá, porque está dando muito reflexo ali, o que que acontece? Qual é o pulo do gato aí que o X está utilizando para poder ficar acessível de novo no Brasil? Existe um recurso, existe um serviço, um serviço chamado Cloudflare. Entendo o seguinte, todos os sites do governo brasileiro, grandes sites brasileiros, tá? Sites aí de notícia, sites grandes aí, utilizam-se desse serviço, tá bom? Então, eu vou deixar aí embaixo aí para vocês um link do canal do Ancaps, do Peter, onde ele explica melhor sobre isso, beleza? O Cloudflare é o quê? Ele cria uma conexão criptografada da sua conexão, tá? Permitindo que você acesse, inclusive, sites que não estão disponíveis para acesso de forma tradicional no país. E esse serviço, ele permite que empresas que tenham sites na internet, eles possam contratar esse serviço para que seus sites sejam colocados dentro dos servidores da Cloudflare. Foi isso que o Elon Musk fez. Ele colocou, tá? O Twitter Para ser vinculado aos servidores da Cloudflare. Isso é um serviço pago, tá bom, galera? Foi pago. Ele contratou essa empresa norte-americana para poder colocar o Twitter dentro desses servidores. Como que funciona? Explicando assim a grosso modo. Todo mundo na internet tem um endereço. Que é chamado de endereço IP. Não é exatamente o endereço nominal, tá? Se é todo mundo, todo usuário de internet tem um endereço. Independente de ter site ou não. Todo mundo que acessa a rede mundial de computadores tem um endereço. Esse endereço é chamado de IP. Esse endereço IP te identifica perante a rede mundial de computadores. O que que acontece no caso da Cloudflare? Mais ou menos o que seria uma VPN, vamos dizer assim. Você redireciona o endereçamento do seu IP do seu site para dentro do servidor da Cloudflare e todas as requisições de acesso àquele site que forem feitas pelos usuários, pelos internautas, eles vão ser direcionados para o endereço da Cloudflare. Então, a Cloudflare acaba sendo o gestor dos sites que estão vinculados aos seus servidores. Então, ela funciona como um portão de entrada. Sabe um prédio que tem uma portaria? Uma grande empresa que tem uma portaria? A Cloudflare seria essa portaria, digamos assim. Então, ela que vai gerenciar, vai direcionar os acessos. Aí, eu quero ir para tal lugar, eu quero ir para tal coisa, eu quero isso, aquilo, aquilo outro. É basicamente isso. Aí, o que que acontece? Na hora de você identificar o endereço de onde está sendo acessado aquele site, vai dar nessa portaria. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? No momento exato que eu estou gravando e subindo esse vídeo, não vou entrar aqui no mérito da questão, tá? O Twitter, o X, continua bloqueado no Brasil. Entretanto, devido ao fato do Elon Musk ter colocado, né? Ter contratado o serviço da Cloudflare para o acesso ao X, ele está funcional, tecnicamente funcional. Isso não é errado, não existe legislação sobre isso. O próprio governo brasileiro utiliza a Cloudflare. Instituições bancárias, tá? Olha, elite, elite, gente com cacipe, que se você mexer no bolso deles, dói. E eles não gostam. Não importa quem seja. Até os aliadinhos aí do sistema. Tem site na internet importante, geralmente estão utilizando esse serviço da Cloudflare. Questão de segurança. Tá ok? Então, eles utilizam essa portaria, vamos dizer assim, serviço de portaria. Tá? Então, espero que isso esteja mais fácil de compreender. É isso que acontece com o Twitter. Tá bom? Ele, ó, o cara lá não voltou atrás, tá? Aquele juiz supremo lá não voltou a seguir o que está na Constituição. Não tem legislação, não tem nada legal que é fundamente a ação que ele tomou, a decisão que ele tomou. Tá bom? Não existe legalidade no processo. Todo mundo que entende um pouco, qualquer coisinha de diretor sabe disso, quem entende, qualquer coisinha de Constituição sabe disso. Não existe legalidade nenhuma nesse processo. entretanto, ele é a instância máxima do Poder Judiciário. Ele entendeu, esse juiz aí, entendeu que o que ele entendeu é o que ele entendeu e é o que está valendo, é o que ele acha que tem que ser e pronto, acabou. O outro ministro lá, o Nunes Marques, caiu um negócio do Novo no colo dele. Tá? Beleza? pediu mais esclarecimentos, mas até agora nada. Resultado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o juiz, o Twitter, segue legalmente, vou colocar entre aspas, porque a gente sabe como é que é, segue legalmente banido do Brasil. Entretanto, devido ao fato de tecnicamente ele está, utilizando-se do serviço da Cloudflare, ele segue, ele voltou a funcionar no Brasil. E aí, a gente não sabe que medidas vão ser tomadas. Vão determinar o bloqueio da Cloudflare no Brasil? todos os sites governamentais vão cair. Sites de grandes empresas, de bancos, de gente que tem cacife. Será que eles querem isso? Será que eles vão ceder? será que eles vão peitar? E agora? Porque é um serviço que os sites governamentais utilizam-se dele. Não é tão simples assim, chutar o balde. E agora? Vai bloquear a Cloudflare? Vai determinar que ela bloqueie somente o X? A Cloudflare vai peitar? Não vai bloquear? Não sabemos. São cenas dos próximos capítulos. O que vai ser? A gente não sabe. Mas não se espantem, não é bondade daqueles que ou daquele que determinou o bloqueio da rede, não, tá? tecnicamente falando, ela voltou a funcionar. Pelo entendimento legal que a Suprema Corte atual brasileira tem das coisas, o X não está liberado no Brasil. Bom, enfim, para quem queria saber, está aí a resposta. Valeu. o canal do Iézio é meu entretenimento o canal do Iézio é meu entretenimento e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti